O programa Esporte 10 tem o apoio cultural de Academia Calazans Camargo, 32 anos formando cidadãos. Kimonos Chiham, a marca da conquista. No centro da juventude aconteceu o intercentros de vôlei. Montaram ali vários espaços para o vôlei e o pessoal interagiu muito, foi muito bacana. Queremos aproveitar para mandar um abraço para o Brito, que estava por lá coordenando os trabalhos. E a gente aproveitou, conseguiu falar com o professor Édipo. Ele que dá uma palavrinha aqui com a gente no Esporte 10, representando aí toda essa comunidade do vôlei. Parabéns a esse intercentros aí. E tudo isso você vê agora no Esporte 10. Cá estamos nós com ele, Édipo Machado, professor de vôlei. E ele vai contar para a gente o que está acontecendo hoje aqui no centro da juventude, onde o vôlei está em evidência. Já fiquei sabendo do sub-12, sub-16. É muito gratificante estar aqui num evento desse, um evento tão bacana como esse. A gente tem todo um desenvolvimento com as crianças nas aulas, as crianças, os adolescentes. Trabalhamos ali os fundamentos, toda a parte tática, técnica do jogo. E não só o esporte em si, mas a socialização. E poder trazer aquilo que a gente pratica nas aulas, tudo que a gente ensina para os alunos nas aulas. Trazer para os jogos, para o festival, é muito bom. As crianças ficam empolgadas, eles gostam, se divertem. Independente do resultado, se vai ganhar, se vai perder. Isso é muito gratificante. Ver o sorriso no rosto das nossas crianças. É muito bom estar aqui, poder participar de um evento tão maravilhoso como esse. Se o pessoal tem uma ideia hoje, vários polos, o pessoal de várias regiões da cidade, onde o vôlei é praticado, é ensinado. E aí eles vêm para esse ambiente de competição para vivenciar. De repente aqui a gente até descobre alguns talentos. Exatamente. O meu centro esportivo é o João do Pulo, no Jardim Satélite. E aqui tem centro polo esportivo de diversas regiões da cidade. E a gente olhando com calma, com carinho. Se a gente vê algum talento, a gente levanta isso, faz um levantamento. E encaminha para o atleta cidadão, se for o caso. Para fazer um teste, para eles darem uma observada. E quem sabe fazer parte da equipe da cidade. Professor, é isso que a gente vê aqui em São José. Um diferencial muito grande. Um trabalho bem sincronizado, onde aquele que tem e quer ser um vivenciador do esporte, um profissional do esporte, ele tem essa oportunidade aqui em São José. Com certeza. O esporte em São José é muito bem disseminado, é muito bem trabalhado, muito bem desenvolvido. Tem esporte em todo canto da cidade. Isso é muito bom. Tanto para o lado competitivo, que são as equipes de base de São José dos Campos, quanto para o lado comunitário, onde qualquer criança pode participar. A gente não faz diferenciação de nenhuma criança. A criança pode chegar com toda dificuldade. A gente está lá para ensinar, para desenvolver, para aprimorar aqueles que já têm um pouquinho mais de capacidade. Então, assim, desde aquele que apresenta bastante dificuldade, até aquele que já é um possível talento, o trabalho é o mesmo. Essa é a intenção, o objetivo de socializar e interagir com eles. Quem quer participar desses núcleos, como faz então, professor? Tem que baixar o aplicativo São José Viva. Lá no São José Viva tem todas as orientações, todas as modalidades, todas as turmas, todos os locais que tem nas unidades esportivas, o tipo de atividade que procura, ginástica, dança, natação, luta, seja lá o que for, procurando lá, faz a pré-inscrição e aguarda o local chamar, por telefone ou via e-mail. Parabéns pelo trabalho. A gente vai continuar acompanhando aí esse festival, que ainda vai um bom tempo, porque tem muitas equipes. Exatamente. Muito obrigado. Muito gratificante, repito, é muito gratificante estar aqui com as nossas crianças. E a gente espera aí chegar até o final do evento com uma medalhinha no peito deles e uma foto bonita com um sorriso para guardar para o resto da vida. Eu tenho certeza disso. Valeu, é assim que funciona. Esporte 10, 10 vezes mais esporte para você. Esporte 10, 10 vezes mais esporte para você. Mais uma vez os nossos agradecimentos aí ao professor Édipo, que falou com a gente aí, explicou um pouquinho do que aconteceu nesse intercento e esse intercento movimentadíssimo do vôlei. Uma modalidade também que tem muitos adeptos. Parabéns. E você fica sentadinho, continua aqui no Esporte 10, porque daqui a pouquinho tem judô. É. 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 O que é isso?